Pessoal, o primeiro pomaro urbano plantado em Araçatuba no fim do ano passado já começa a dar aos primeiros frutinhos, viu? O projeto é um modelo que deve ser implantado em outros pontos da cidade para ajudar a reduzir esse calorão que tem feito e ainda oferecer alimento para pássaros e outros animais. Araçá, jabuticabeira, quando revisitamos nossos primeiros anos de vida, existe sempre alguma árvore por trás das histórias de escaladas, frutas no pé. São elas que dão as raízes de boas lembranças e ficam eternizadas. Tem um primo que ele subia com o canivete, ficava chupando, ele marcava cada laranja e ele fazia um cortinho no lugar da laranja. Ele chupava 50 laranjas de uma vez, cada laranja do sítio assim. Há alguns anos quase todo mundo tinha um quintal e nesse quintal tinha pés de frutas. Mas aí o tempo foi passando, a arquitetura da cidade foi se modificando e aí os quintais se tornaram cada vez mais cinzas e as árvores frutíferas praticamente desapareceram da zona urbana. Agora imagine ser um pássaro, uma ave, no meio dessa selva de pedra. É praticamente dar um nó na cabeça. Mas calma, tem uma região muito especial em Araçatuba que está mudando essa situação. Ou melhor, está dando novos frutos. Toda vez que você planta uma árvore frutífera, inclusive essa daqui que é uma frutífera nativa, ela tem uma importância muito grande na ecologia do local. Então os pássaros já são geneticamente adaptados a essa fruta, eles já conhecem essa fruta. Então eles vão realmente saber o que fazer com ela, saber quando comer o máximo para se aproveitar dela possível. As árvores do primeiro pomar urbano plantado na cidade estão com os primeiros frutos. O pomar plantado em uma área de 700 metros recebeu 50 mudas de árvores frutíferas. Tem acerola, jabuticaba, amora, goiaba, pitanga e até nêspera, ou conhecida como ameixa amarela. O augusto é uma espécie de guardião desse berçário de frutas. E tem um xodó dessas plantas. A gente tem que tomar cuidado que o pessoal às vezes vem para estragar, a gente orienta para não estar danificando as plantas. Também todo dia tem que ligar a água no tempo certo, senão ela acaba não se adaptando ao ambiente. O pomar foi inaugurado em outubro do ano passado e faz parte do projeto Pomar Urbano com Árvores Frutíferas. Para o idealizador, a intenção é contribuir para o equilíbrio do ecossistema, além de estimular o plantio das árvores. Existem algumas espécimes que foram pré-determinadas pela Secretaria de Meio Ambiente. E hoje quando você vê literalmente os frutos, já, e são árvores jovens ainda, você imagina daqui a 10 anos, 20 anos. E eu tenho um filho hoje de 10 anos e é isso que eu quero ver. Eu quero ver ele comer a fruta nessas árvores. E com a colaboração dos moradores do Jardim Universo, em Arasatuba, o pomar ganha mais espaço e mais vida. E é a população a principal beneficiada, porque as frutas que virão serão de todos. Você se sente orgulhoso? É o mínimo que a gente pode fazer, né? Isso é o mínimo que a gente pode fazer. Poderia se fazer mais, mas é muito pouco. Pouco? Não. O que se planta aqui não são apenas árvores frutíferas, é algo bem maior. São valores que desejamos que a terra absorva e que tenha raízes profundas, que nos conectem a um solo rico e em nutrição, e que possa suprir as próximas gerações. Legenda por Sônia Ruberti